Olá amigos, hoje nós vamos viajar para a França Vamos fazer uma receita típica da França Mas algo assim, bem, como nós vamos dizer assim Um prato assim, mais rústico, francês O que nós vamos precisar hoje? Bacon cortado em cubos grandes Ó, cubos desse tamanho assim, olha Não um bacon muito gorduroso, um bacon magro Manteiga, as mini cebolas francesas Músculo, nós vamos usar o músculo O músculo, ele é uma carne barata que nós temos aqui Porém, muito saborosa O único porém, é que demora mais para cozinhar Nós vamos cozinhar essa carne aqui por volta de duas horas Mas tudo bem Champignon Paris Cenoura cortado em rodelas grossas Alecrim, tomilho, alho porró E, para acompanhar o nosso bife porbunhão Que nada mais é do que uma carne feita na panela Nós vamos fazer um acompanhamento Que nós vamos usar batata laminada e camembert Daqui a pouco nós vamos montar tudo isso aqui Então, vamos começar selando a carne Vamos colocar o nosso azeite Lamazia da Casa Flora Vamos deixar esquentar um pouco o azeite Porque agora nós vamos selar essa carne por todos os lados Para não perder o líquido dela O músculo, eu cortei mais ou menos em pedaços assim, desse tamanho Enquanto esquentar, eu já vou colocar um pouco da pimenta do creme E um pouco do sal A panela está quente Vamos começar a fritar o músculo Dar uma selada na carne Depois de selar a carne toda Nós vamos acrescentar a cebola Vamos acrescentar a cenoura A acrescentar uma cebola picada Enquanto a carne está fritando lá Precisamos montar agora um buquê garni Nós vamos pegar a folha do alho poró Vamos colocar um galho de alecrim Vamos colocar dois galhozinhos aqui de tomilho Metade um alho poró Mais um pedacinho do alho poró A outra folha para fechar E agora com um anel eu vou fechar Vamos colocar mais um Vamos colocar mais um cinto de metal do outro lado Aqui nós temos o buquê garni Que é alho poró Alecrim e tomilho Mais uma mexida aqui Olha, ele caramelizou aqui o fundo Agora nós vamos acrescentar uma garrafa de vinho tinto De preferência Como o próprio nome já diz Bife Bourguignon É um prato da Borgonha Então nós vamos usar o vinho da Borgonha Que é um Pinot Noir Agora nós vamos tampar e vamos deixar isso aqui cozinhando Por mais ou menos duas horas Olha, com uma hora e meia de fogo Eu tive que acrescentar um meio litro de água Porque senão ia ficar muito seco E vamos continuar cozinhando Agora nós vamos começar a montar o acompanhamento da carne Vamos cortar algumas batatas em rodelas desse tamanho Camembert Eu comprei um camembert pequeno Que é do tamanho da minha forma aqui Do meu anel de inox Vamos pegar manteiga Manteiga na frigideira A frigideira bem quente Vamos colocar a batata que eu patiei em rodelas Um pouquinho de sal E um pouco de pimenta Nenhum truque não É que de um lado Se eu vou moer de um lado é sal Se eu vou moer do outro é pimenta Então aqui ó Está a pimenta E do outro lado o sal Isso facilita o nosso trabalho Aqui a batata não vai fritar totalmente É uma pré fritura Vamos deixar ela meio al dente Porque ela ainda vai para o forno Vamos acrescentar um pouco de tomilho Vamos fatiar o camembert A minha peça de camembert Eu fatiei em três pedaços Vamos colocar esse pedaço no fundo Acho que vai ser melhor colocar esse pedaço aqui Que está um pouco mais grosso Vamos colocar ele aqui no fundo E agora nós vamos completar com as batatas Agora nós vamos Colocar essa forma no forno A mesma frigideira Que nós fritamos as batatas Agora nós vamos fritar os cubos de bacon E agora depois de duas horas O cozimento aqui Vamos tirar o buquê garni E agora não precisamos mais dele Os cubos de bacon já estão fritos Agora nós vamos jogar ele Dentro da panela da carne E agora chega o momento Que nós vamos acrescentar A farinha de trigo Umas três colheres de sopa De farinha de trigo Que isso aqui vai nos ajudar A engrossar o molho da carne E nesse momento a gente abaixa o fogo Vamos deixar no fogo mínimo Aqui onde está essa manteiga E a gordura do bacon Agora nós vamos fritar As mini cebolas As ceboletas já estão quase bem passadas Agora nós vamos colocar um pouquinho de açúcar Só para dar uma caramelizada nela Mais um pouquinho E mais um pouquinho de manteiga Porque ela estava secando muito aqui Agora a cebola ficou caramelizada Com açúcar Vamos despejar dentro da nossa panela Deixendo Vamos tampar novamente E agora vamos finalizar Colocando manteiga E colocando o champignon paris Parece que é uma quantidade muito grande Mas ele vai encolher bastante Ele vai murchar bastante Na hora de cozinhar Esse champignon que eu estou usando aqui É de uma qualidade muito grande É da Linn Cogumelos especiais Lá de Mogi das Cruzes Do nosso amigo Alex Maior produtor de cogumelos do Brasil Olha Está saindo aqui um cheiro fantástico Quase passado já Vamos acrescentar Uma meia taça de vinho branco Um pouquinho de sal E um pouquinho de pimenta E vamos acrescentar Nesse champignon Na nossa panela Vamos mexer bastante E agora Depois de duas horas e meia Está pronto O nosso bife bourguignon A cebola A cenoura O champignon paris A carne Olha Deu um colorido aqui especial E agora vamos montar o prato E agora vamos lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma